Esse aqui é o OnePlus modelo 6T, um dos poucos celulares do mundo lançado no final do ano passado que você pode desbloquear a tela com o dedo em cima da tela, sem botão, sem apertar botão nenhum. Dá uma olhada nisso aqui, olha só, clico duas vezes para bloquear, clico uma vez para desbloquear, coloco o dedo em cima da tela e já bloqueio, olha, e desbloqueia. Não tem botão nenhum, fantástico isso, né? A câmera dele, tecnicamente, é pior que do iPhone XR Max, porém, o software que se usa para tirar foto do Google é muito melhor. Dá uma olhada na comparação das duas fotos. Desvantagem desse celular aqui do OnePlus é, não tem carregamento sem fio e você não pode expandir a memória dele. Eu ainda vou continuar com o iPhone por um tempo, mas tem tanta opção com inovação no mercado que eu estou pensando duas vezes antes de mudar para outro iPhone no meu próximo celular. Um abraço, até o próximo vídeo.